Fala galera, meu nome é Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do filme Pequenos Espiões Apocalipse ganhar uma continuação e eu decidi gravar esse vídeo pois muita gente que já assistiu o Lunga voltado para toda a família já quer saber se ele ganhará ou não uma sequência e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar engolando e é por causa disso que eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo a Netflix e as produtoras responsáveis pelo filme ainda não confirmaram se ele ganhará uma continuação porém eu tenho certeza que se o Lunga tiver uma boa audiência ele ganhará sim uma sequência e se essa sequência realmente acontecer eu acredito que Pequenos Espiões Apocalipse 2 estaria chegando aqui no Brasil entre o final de 2024 e início de 2025 E você, já assistiu o novo filme da franquia de Pequenos Espiões, gostou do que viu e está torcendo, mas torcendo muito para que ele ganhe uma continuação? Deixa aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o Robinho e Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera, fui!